Lançou o Neiros aqui no servidor chinês, eu já fiz uma live com ele, inclusive vou deixar a live no comentário fixado, tem mais de uma hora jogando com ele, eu vou mostrar alguns trechos de replays aqui pra vocês verem o tão monstruoso que é o nosso... Cara, ele tá incrível, ele tá incrível, sabe aquela vibe quando lançou o Sukiô, você fala assim, impossível o Sukiô ser lançado assim? Tá mais ou menos desse jeito aqui o nosso Neiros, cara, vocês vão ver como ele tá assim, absurdamente com dano muito alto e ainda tem umas estratégias bem peculiares de alterar também os DPS, como eu já havia apresentado, conseguir, né, naquele vídeo lá do... De mostrando, fazendo react dele no servidor de teste, consegui apresentar aqui em algumas gameplays, obviamente eu não consegui testar tudo, mas consegui testar bastante coisas aí pra vocês e também já descobri algumas fraquezas dele que, né, embora ele é OP, também tem as fraquezas como todos os personagens praticamente tem aqui no jogo. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NXS, The Awakening, porque o Neiros tá insquipável, insquipável, não é insquipável, não é insquipável, cara. Tem que pegar, ele não tá caro, vou falar sobre o upskill dele aqui pra vocês também. É, uma coisa que não tinha no servidor de teste, mas ele foi lançado no templo da Pandora. Ontem eu falei da importância de ter uma Pandora. Cara, eu sei que muitos estão hypados, vocês adoram DPS, mas eu não deixaria a Pandora, eu gastaria no mínimo 10 livros nela, porque ela é um personagem muito da hora, mas segue o conselho, é somente o conselho e uma dica aí pra vocês, tá? Eu vou gastar 10 livros, 12 menos 2, né, por causa da restituição, por isso que é 10 livros, pra ter uma Pandora aí que vai ser jogável, não vai ser OP, mas vai ser jogável, né? E é isso, beleza? Então, aqui tá o mistério aí dele, que a gente não tinha lá no servidor de teste, né, tava bugado. O ataque básico dele também desbugou, agora ele só ataca o inimigo mesmo, né, nenhuma gameplay talvez não apresenta aqui, não sei, mas ele dá o ataque básico no inimigo. Eu vou dar uma pincelada novamente com você sobre ele, tá? É só um resumão, mas ele não teve tantas alterações na skill, mas eu consegui entender todas as skills, tá? Bem simples mesmo. Aqui ele dá o ataque básico, mais dano verdadeiro e ele vai recuperar vida, simples assim, mas é um skill que você não precisa upar porque você não vai querer usar. O problema do Neiros é esse, né, por isso que às vezes você pode ficar balanceado em achar ainda o Sukiô mais interessante, sim, porque o Sukiô tem um ataque básico muito forte. O Sukiô, ele é muito melhor na rodada 1 do que o Neiros, né? O Neiros pode ter uma rodada 1 bem interessante, mas Doku, mais Sukiô, tapinha com Sukiô, é muito mais forte do que o Neiros, por exemplo, na rodada 1 e até mesmo talvez na rodada 2, né? Continuando aqui, essa skill, ela não precisa estar no level 5, você vai aumentar o dano, é literalmente isso, isso é muito importante. Eu recomendaria deixar aqui no mínimo o level 4, né? Mas se você quiser ir economizar livros, valorizar a restituição, deixaria aqui no level 3, pelo menos, mas é aquele lance que você vai querer estar no level 5 porque é muito dano, velho, é muito dano mesmo que ele causa nessa skill, é sem noção. Aqui ele aplica 300% de dano e aplica o sonho em um inimigo, tá? Ele só consegue ter dois sonhos ativos ao mesmo tempo e não consegue colocar o terceiro sonho. Outro detalhe também, que ele consegue dar um contra-ataque e nesse contra-ataque, que é inclusive também uma possível fraqueza dele, ele aplica o sonho no contra-ataque também. Em teoria, ele poderia aplicar até três sonhos, mas ele não aplica três sonhos porque só pode ter dois por rodada, mas ele consegue sim ganhar três almas na rodada. Se você dá duplo turno, coisa que não deve acontecer, né? Só assim, um Shun MM com muita energia, isso é complicado, mas eu testei com o Luna, então vocês vão ver aqui umas coisas cabulosas que a Luna foi capaz de fazer com ele. Ele deu contra-ataque, deu dois ataques aqui, ele ativou três almas, ele já começa com uma e já deu ataque em área absurdo na rodada 1. É, o negócio é puxado aqui também. Então aqui, o de custo 3, parece que fala assim, que ele usaria uma vez na luta, mas ele tá usando mais de uma vez na luta, então isso aí ficou um pouquinho nebuloso, não sei se vai ser corrigido na sua versão final, porque até mesmo essa é a skill que realmente consegue dar um dano muito alto, tá? Ele arranca mais da metade da vida de todo mundo. Quem tá com a metade da vida, cara, se não tiver a poeirinha do Shion, não tiver um Aldeba divino, uma Persephone pra ajudar a tancar, é a kill. Quem tá com a metade da vida, quem tá com muita vida vai ficar com a vida bem defasada. É só a Persephone mesmo que consegue tancar, não, porque ela vai transferir bastante dano pra ela também. É muito dano que ele causa mesmo, tá? É quase um sutil mesmo, dando seus ataques em área. Aqui, essa skill aqui, é mais tipo assim, o inimigo tem um Shun divino invisível e tem lá a praga de alguém sendo defendido por ele, por exemplo. Aí você usaria essa skill pra ele gerar shield e tancar, até que você possa dar um ataque mais decente. Se ele é mais ou menos isso, vai ter uma Atena, por exemplo, sabe? Você vai atacar a Atena e o Alone tá lá invisível, o cano. Então, nesses loops, assim, aí você fala assim, ah, não vou ganhar mesmo. Então, você usa o shield. Ou você não tem energia também, beleza? Então, essa skill aqui é a do contra-ataque, tá? Ele pode ativar até uma vez o contra-ataque por rodada. Então, ele pode ativar na roda da 1, pode ativar na roda da 2. Mas, quando ele ativa o contra-ataque, ele ganha uma alma, né? Ele tem que ganhar três almas pra ele ficar com todas as armas, as quatro almas. Ele perdeu a Quimera, ele não tá se transformando mais na Quimera. Eu não sei se a Tencent tá querendo fazer um novo SS, que é a Quimera, ou uma skin, que é a Quimera. Mas eu acho que eles estão querendo planejar aí a Quimera como um novo personagem ainda. E é isso. Ou pode fazer, tipo, a Quimera ser os quatro deuses. Faz os quatro deuses como exclamação de Atena, e aí eles vão ter a fusão. Não sei, tem alguma coisa aí que eles vão querer reaproveitar a Quimera, se eles não lançarem, né? Fazer alguma atualização no lançamento final dele, mas ele não se transforma mais, tá? Então, aqui, ele tem a probabilidade de dar contra-ataque. Então, sim, no level 5, ele vai dar 100% de probabilidade, mas se você não tiver livro, dá pra dar aquela esquipada. Ele vai ficar um pouquinho mais lento. Normalmente, nem todos os times você vai ativar essa skill, porque ela ativa somente quando é um ataque de assistência. Aquele ataque que, normalmente, o Hypnus cancela. Mas o ataque tem que ir nele, né? Por exemplo, eu não cheguei a enfrentar um Defteros, ele não tá usando contra-atanatos. O Defteros dá um ataque em área, ele não ativa o contra-ataque. Então, o Defteros, eu imagino que não deve ativar o contra-ataque. Mas um cano de gêmeos, a alma, atacou? Ele dá o contra-ataque na alma, então ativa uma alma. O Mil atacou ele, na hora que ele tá evoluindo, ele vai dar o contra-ataque, vai marcar o Mil. E aqui já tem uma Zika também, porque aqui é onde tem uma fraqueza dele. Você pode utilizar isso aqui como uma armadilha também, dependendo, sei lá. Se você tem alguém que dá assistência, ah, eu vou querer anular a minha Artemis. Por exemplo, pra que meu Thanatos não seja anulado. Então, a Artemis vai lá, dá assistência, ele vai contra-atacar, por exemplo, a Artemis. Deixa eu ver se eu tenho algum outro exemplo aqui. O Hypnos, né, vai anular o contra-ataque dele também. Então, tem esse detalhe. Deixa eu ver quem mais que pode anular ele. É, não sei, mas quem poderia anular o Gestalt, eu acho que não anula, né? Ninguém usa o Shiryu, pode dar o contra-ataque, ele poderá dar o contra-ataque no Shiryu, mas o Shiryu é lento, isso aí complica um pouquinho. É um pouquinho difícil fazer essa quebra aí no Oneiros, tá? Mas, sei lá, pode vir algumas inspirações aí no futuro. Aqui nós vamos reparar na gameplay, ou até tinha esquecido, mas toda vez que ele ativa uma alma, ele ganha um Shieldzinho também. É esse Shield aqui que ele vai ter. Por exemplo, no Level 1 é 6% de Shield e o Shield pode ser no máximo 18%. Então, no Level 5 é 15% de Shield e no máximo 45% de Shield que ele pode ter também, né? Que seria o óbvio, na verdade, né? E seria isso. Então, é uma skill que talvez dá pra você esquipar ou economizar livre, colocar no 3 pra ele ter uma probabilidade maior de dar uma ativada aí, mas tem como burlar o inimigo também, né? É só o inimigo não atacar o Oneiros. Usar o Yoga Dourado não funciona, porque a assistência à cruz não puxa, né? Então, o Sukiyo, que ele vai dar o contra-ataque é quando o Sukiyo dá o segundo ataque nele, mas aí o Sukiyo vai no outro alvo. Então, é um contra-ataque um pouquinho mais difícil de ser acertado. Por isso que vamos ver quando sai nos Duelos Galácticos, no Jamiel, se vai dar pra verificar se ele tá dando muito contra-ataque mesmo. Se não, dá pra você esquipar esse skill e economizar livre também. Porque essa última skill, como já foi apresentado, né? No meu vídeo de segunda-feira, tem que estar no Level 5. Tem que estar no Level 5, porque, cara, é muito importante que quando ele ativa as 4 almas, embora ele não vire quimera, mas quando ele ativa as 4 almas, ele vai usar a sua skill 2 de custo 3, sem custo de energia, caso ele esteja no Pesadelo, possivelmente no Minus também, ele não ativa, tá? Fiz o teste contra o Hypnus, na verdade, o Hypnus contra a Minus, né? E ele não ativou, então já fica uma dica aí, né? Pra jogadores de Hypnus, vai atrasar apenas esse ataque, né? Que depois ele pode usar o ataque ativamente. Mas na hora que ele ativa as 4 almas, tem como o Hypnus neutralizar esse ataque monstruoso em área dele também, beleza? E aqui é a possibilidade, 100%, aqui é 80, 60, 40 e 20. Então, pra ele causar um dano, já um estrago, é muito importante você já ter certeza que ele vai causar esse estrago, beleza? E fora que ele vai ter o tanto de aumento de buff, né? 50% de dano, 20% aqui de taxa de efeito de crítica, se eu não me engano, ou é vice-versa, 7% de recuperação de vida no final da rodada pra cada alma. Então, ele vai recuperar 28%, né? Ele vai ter 30% de redução de dano dos alvos, que ele marcou no sonho, que só causa um dano nele, não causa um dano nos seus aliados também, beleza? Esses aqui são os efeitos que ele ganha por cada alma. A primeira alma é o bônus de ataque crítico, segundo é recuperar vida, né? Que ele já consegue ativar na rodada 1 mesmo, né? Ativar a segunda alma. 30% de redução de dano, que ele já ativa normalmente na rodada 2. E na rodada 3, ele vai ter aí o... Tem evolução, né? Ativar o seu ataque em área. E ele também vai ter sempre crítico. Ele nem precisa causar ele de crítico, só do aumento de dano crítico, tá? Agora, pra aplicar crítico, você não precisa. Ele tem as quatro almas, ele sempre vai causar crítico garantido, que isso também é muito roubado, né? E é isso. Os status dele são esses aqui, né? No... Os doares sagrados, não são referência, né? Mas, enfim, ele tá muito bonito, diga-se de passagem. E agora a gente vai ver algumas replays. E eu vou comentando aí os estragos, os counter. E no finalzinho, eu vou falar sobre os counter dele, sobre os combos, que eu consegui identificar na live, beleza? Conversando com a galera aí também do chat. Mas antes, pô, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Dá aquela moralzinha aí pro Ney, beleza? Pra ajudar aí a divulgar mais aí o vídeo, compartilhar na sua região e tal. Fiz aí o Mecham e bora lá. Então, aqui eu estou enfrentando um Oneiros. Um counter de Oneiros, já deixando um counter aqui pra vocês, é um Oneiros, né? Um Oneiros causou dano absurdo. Então, se você controlar um outro Oneiros, tá dando esse bug aqui, tá? Ele não vai causar dano também. Eu vou deixar no x3, porque... eu quero mostrar mais replays pra vocês, mas todas as lutas eu fiz em live, tá? Então, vocês podem colar lá na live, que vai ter todas essas lutas e mais também. Então, já dei duplo turno aqui com a Luna. Já marquei dois aqui, ó. No Oneiros. Oneiros não vai conseguir causar mais dano em ninguém, além do próprio Oneiros. Puxo um. Aqui já é um defeito, né? Deixa até diminuir a velocidade. Porque se o inimigo tiver muito suporte e tiver um cano que a gente não consegue marcar, por exemplo, aí já é zica, né? Meio que se anular dano de personagens que não causam dano é zica. Então, tem aí um possível problema do Oneiros, mas aconteceu com baixa frequência, porque o cara tava com um cano, e o cano realmente vai ser muito forte contra o Oneiros. E aqui a gente vê como o cano tá destruindo, cara. O cano tá destruindo. Então aqui, ó, vai... Fica a rodada inteira, né? Então até o final da rodada 2 ele vai continuar. Aqui eu tô com três almas, eu dei o ataque básico, né? No inimigo. Então aqui já sumiu, tá vendo? O inimigo aqui, ele não sei se... Ele não tá... Tá com três negócios aqui também, né? Vamos acelerar aqui. Eu dei um ataque em área. Tá vendo que eu ataquei o Shun? E aplicou aqui de novo o... O sonho. Eu não sei porque aplicou o sonho novamente dele. Fica informando alguma coisa. Dá pra entender que não pode aplicar no mesmo personagem, mas tá aplicando. Então, fica nisso daí. E ele deu aquele ataque em área, né? Olha o dano que ele causou aí na galera. O cano reviveu ali. Beleza. Mas aí eu desisti. Aqui já é uma gameplay de noob, né? Pra você se preparar contra isso também, quando acontecer, né? Lançar aí o Oneiros. Você já tá mais preparado, estrategicamente, pra enfrentá-lo ou usá-lo também. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tô gerando energia. O cara, ele... O cano é um problema de marcar o cano, porque quem causa dano é a alma, né? Então, não é interessante o cano. O cano vai ser um dos melhores DPS pra enfrentar o Oneiros aí. Lembrando que não pode atacar com o cano, porque senão ele vai marcar a alma, né? Então, isso aí é complicado. Então, ele não quis evoluir. Como ele não evoluiu com o Ikki, eu marquei o Milo. O Milo não tá causando dano. Ele tá atacando o alvo errado. Tem que atacar o Oneiros. Então, isso aí é uma coisa que eu achei muito da hora, estrategicamente, no Oneiros também. Nessa replay, eu vou mostrar pra vocês ele dando um contra-ataque, tá? Que, como vocês puderam ver, ele não deu nenhuma vez contra-ataque, porque você não vai querer selecionar o Oneiros pra dar contra-ataque. Por isso que é uma coisa a se avaliar. Tá certo? Então, ele já foi ali em mim. Eu coloquei a cruz aqui, mas, como eu disse, se o cano atacar o Oneiros, a alma não vai, né, na cruz. Eu tava querendo fazer esse teste, mas não deu certo. E eu queria saber se o ataque no Oneiros dá ali o contra-ataque. Ela vai no Milo, ó. O Milo deu assistência e ele marcou o Milo e ganhou mais uma alma. Aí eu já marquei o Shiryu. Então, todo o contra-ataque do Shiryu no meu time, eu não vou tomar dano. O Milo não vai causar dano, tá vendo? Mas o Shun vai causar dano, né? A alma é do Shun, é o Shun que causa dano. Ele evoluiu. Então, ele tá tentando causar dano lá, não vai. E o Oneiros tá ali pra atacar, né, com o Shiryu. Só que aí o Shiryu tá absorvendo dano. Então, eu não acho um combo tão legal. Ele deu o contra-ataque ali na alma do cano, tá vendo? Porque ele atacou com cano. Então, ele já ativou 4 almas e deu aquele ataque absurdo. Olha esse dano, velho. Ele é muito dano, velho. Vocês têm que voltar aí o vídeo pra vocês verem o dano. 95% do dano. Foi o do Oneiros aqui. Cara, ele tá muito danudo. Então, ele deu um contra-ataque no 1000. Ele só pode ativar um contra-ataque por rodada. Ele ativou um contra-ataque no cano, porque a alma atacou e é considerada assistência. E eu dei a Miss Kill 2 na rodada 1. Então, eu terei minhas 3 almas na rodada 2 mesmo. E na minha rodada 2, eu poderia dar outro ataque em área na vez do meu Oneiros. Então, tem que tomar cuidado com essa galera de assistência pra atacar o Oneiros. Beleza? Isso aqui é somente também uma outra zika. Esse contra-ataque é somente até ele terá 4 almas também, né? Eu acho que ele não ativa quando ele tá evoluído. Eu não consegui testar isso porque foi bem difícil mesmo ter oportunidade de ter essas assistências. Se vocês puderem ver o ataque em área dele, é muito monstruoso, velho. Se o inimigo não tiver redutor de dano, não vai ser cura que vai se tancar, não, filho. Vai causar muito dano. O Shun, como vocês puderam ver, não tancou. Saori, possivelmente, também não atacaria. Hipnos vai ter que ter um redutor de dano, senão o negócio é bruto. Aqui eu gostaria de mostrar, né? Ele descalterando o Tanato. Mas eu já calterei Hipnos com o seu pesadelo também. Eu calterei vários personagens aí. O único... Até a Albafka caltera o sangramento do Albafka. O Albafka não causa sangramento, tá? Então, tem gameplay lá no outro canal pra vocês verem lá. Eu ataquei o Oneiros, ele marcou a alma. Então, a alma não vai causar dano. Beleza? Na hora que o Tanato dá ataque em área, ele não vai causar dano. Outro também é a Persephone. O dano da semente é anulado. Beleza? O dano da semente. Então, olha só. O Tanato do ataque em área, mas somente o Oneiros tomou dano. Marcou aqui, ó. O Zói. O Zói não vai causar dano. Isso aí é muito roubado do Oneiros. Eu achei isso muito da hora. Ele, contra o Tanato, vai quebrar demais. Então, o cara prefere usar um Hada do que um Oneiros, né? Então, a galera do chinês é assim. Então, o personagem lá, se é essa disponível, ele não usa, não. Passei o combinho da Luna, né? Esse combo vai funcionar somente com duplo turno. Então, é Zika. Ele já deu o ataque, marquei o Kano ali, né? A alma. Como eu tô com duplo turno, eu vou cancelar o Pesadelo, né? Eu poderia dar assistência no Orfeu também. Olha o dano que eu causei no Orfeu. Agora, ó. A ira do Tanato estava muito alta e fez ele tancar. Né? Que o Tanato aumentou bastante ali a defesa, possivelmente. O que que aconteceu? Se o Oneiros usar o ataque em área e ele eliminar alguém que tenha o sonho, e vocês viram que o Orfeu ele tava com um PV muito baixo e foi um dano até alto, né? Dicas de passagem lá pra skill 2 dele aqui. Então, ele aumentou muito mais o dano dele. Ele causa o dano extra quando ele elimina alguém que tenha o sonho aplicado. Então, o dano fica muito absurdo caso ele dê kill em alguém com o sonho. Então, já fica uma estratégia também de, dependendo da situação, você marcar alguém papel. Normalmente, os DPS já são papéis por natureza, né? Mas se ele estiver protegido e tal, você pode tentar usar essa estratégia em algum outro inimigo, né? Que tá com baixo PV. Você tá com três almas e aí você... Ah, não. Vou atacar esse aqui que tá com baixo PV e eu ainda posso colocar mais uma alma. e aí, vida segue, né? Ou então, você pode atacar até mesmo quem tá com a alma. Diminuir o PV de quem tá com a alma, né? Pra... Com sonho, melhor dizendo. Diminuir o PV em quem tá com sonho pra quando ele dá o ataque em área ele dá kill. Então, eu dei um ataque, por exemplo, no Thanatos pra anular. Mas o Thanatos tá tankando e tudo. E ele recuperou o PV dele e tudo. Aí, na rodada 2, eu vou focar lá os ataques no Thanatos pra ele ficar com o PV baixo. E aí, eu dou o ataque em área e dou o kill no Thanatos e aumento drasticamente o meu dano, né? Então, cara, o Oneiros, ele é um DPS bem divertido de jogar. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, 350 e 30% é o primeiro ataque. Se eliminar, né? Alguém com sonho 260% mais 80%. Ele, tipo, dobra o dano dele, saca? É muito dano. E é isso. Eu não usei essa skill aqui. Essa skill aqui, ela é bem da flopadinha, tá? O dano é 400% e é isso. É bem... Tem isso. O ataque básico dele também é muito ruim. E tudo isso que vocês viram é nos Duertos Sagrados. E a gente sabe que nos Duertos Galácticos o dano é muito maior. Mas eu enfrentei poucos jogadores com redutores de dano, né? Tipo, o Shonsapur e o Aldeba, né? Que são redutores de dano aí. Então, a Bafka também são redutores de dano que podem incomodar o Oneiros. Mas a maioria... Então, vocês têm que analisar isso também. Ó, o Ney não enfrentou todos os personagens, né? Então, tem muita coisa que a gente vai descobrir aí. Isso aqui foi o que eu descobri com uma hora e meia, mais ou menos, jogando com ele, tá? Mais do que eu já tinha, né? Colocado aqui na minha mente vendo ele no servidor de teste. Então, vocês estão gostando do Oneiros? Agora eu vou mostrar ainda mais alguns combinhos pra ele, né? Porque eu sei que até esse momento vocês já deixaram o like porque vocês acharam ele monstruoso. Vocês já querem, tipo, dividir quase todos os seus cavaleiros seis estrelas aí. Cinco cavaleiros com 40 livros pra virar um livro pra ele. Ó, pra começar, eu achei que ele é muito interessante ser protegido já que ele vai ser o único que vai tomar dano dos DPS dependendo da build do inimigo. Então, ele vai variar aí a sua eficácia de bom para top dependendo da build do inimigo, né? Então, tem que ficar ligado igual teve aquela que eu só tive que marcar um Shun M&M ali ele só ficou legal. Mas, tem outros build que ele vai ficar OP, né? Ah, contra o Tanatos vai ficar bem da hora o Sukiyo ele pode ficar destruidor contra um Sukiyo, né? Contra o Kano ele já vai dar uma enfraquecida como eu mostrei pra vocês. Então, isso aí vai variar conforme o inimigo. Mas, se você proteger ele com a Persephone então, o Sukiyo não vai conseguir dar kill nele então, isso aí vai ser da hora um Shun Divino um Shun Sapuri então, a galera não vai causar não vai querer talvez atacar ele e ainda aquele DPS não vai causar dano no seu time isso aí é muito da hora também. Achei ele fantástico contra atacantes em área então, Tanatos um Orfeu um Defteros por exemplo essa galera que fica causando muito dano em área que não tem um dano monstruoso, né? Em single target não é capaz de causar dano muito estrago em alvo único basicamente você anula atacante em área cara, atacante em área contra o meta do Oneiros vai passar mal né? O Defteros já tá passando mal vai passar mais mal ainda Tanatos começando a sua queda agora eu acho que Tanatos tem chance de receber aí um reparo SS por causa reparo SS né? Viu um reparo do Clothipé do Tanatos ainda ou ainda acho que vai ser o Odisseus mas o Oneiros pode enfraquecer bastante aí o Tanatos tá? meta de hoje então atacantes em área tendem a enfraquecer no meta do Oneiros e tem uns combos pra anular também alvos únicos como os destruidores Sukyo e Alune que tem potencial de dar kill no Oneiros qual que seria essa? Além desses que eu já citei Shun Divino Shun e Persephone temos a timidez de Afrodite sempre olhando aí a Saori né? pra não quebrar aí a timidez de Afrodite mas por exemplo marcou o Alune marcou o Sukyo ficou invisível cara? eles não vão causar dano em ninguém então o Sukyo não vai conseguir eliminar ninguém pra dar o ataque em área o Alune ele só vai colocar a simbiose dele mas não vai conseguir dar kill em ninguém tá vendo que tem várias jogadas assim que dá pra testar eu não consegui testar essas jogadas da timidez de Afrodite mas eu já pensei e já tô passando pra vocês que é uma jogada aí muito forte contra atacantes de alvo único que tem o potencial de dar kill no Oneiros e aí você vai ter essa estratégia de proteger ele contra atacantes em área vai ser mais da hora porque atacantes em área tem um poder de kill muito mais fraco do que atacantes de alvo único beleza? agora eu vou descobrir aqui o Scalter que eu encontrei dele então ah o inimigo tá de Tannatus vamos marcar o Tannatus claro que não você vai deixar seu Tannatus invisível pronto já deu uma zica aí pro Oneiros a menos que você sincronize ali essa Ori um pouquinho aí com Oneiros pra quebrar esse Calter que o inimigo possa ter a minha Saori aqui tá muito rápida na minha build o Oneiros aqui ele tá bem lento mas eu coloquei o máximo de speed nessa build aqui né e mesmo assim acontecia de dar essa zica aí da timidez de Afrodite então isso aí é uma coisa que pode prejudicar o Oneiros Oneiros contra Oneiros anula é igual o Hippinus contra Hippinus um anula o outro tá obviamente o Oneiros ele é vulnerável a controle então o Ayakos vai assim ah eu não tenho Oneiros ele tá me prejudicando muito Ayakos cara não adianta deixar o Oneiros invisível é só exilar quem tá na frente do Oneiros que ele não vai atacar então controle básico do básico é ataques básicos de suporte da assistência né tá dependendo aí o inimigo pode utilizar uma assistência pra marcar alguém que você não gostaria é um pouquinho mais difícil eu não vejo tantas situações de personagens que podem utilizar isso que de preferência ataque antes do Oneiros né então eu não consigo pensar em alguém agora que possa dar assistência sim no caso só lembro sempre da Artemis e da Sasha né e são e talvez o Aldeba Divino eu acho que o Aldeba Divino dando contra-ataque aleatório acertando ele eu acho que ele pode dar o o contra-ataque igual foi o 1000 né eu não testei contra o Aldeba né não deu todas as vezes que eu fui ter o Aldeba ele não deu contra-ataque no Oneiros assim então eu acho que ele pode dar a zica é do Oneiros marcar o Aldeba na verdade vai ser até bom porque o Aldeba também é um counter do Oneiros sim arrancou a alma do Oneiros aí ele fica tomando dano não sei porquê não sei se é bug na minha lógica é se atacar a alma a alma do Oneiros é uma outra unidade teria que tomar zero de dano realmente a alma toma zero de dano mas o Oneiros ainda continua tomando dano né então e aí ele fica tomando dano dobrado né com ataque sem ar e tal então o Aldeba é um personagem que pode incomodar ele temos o Hypnos o Minus que pode dar um leve counter dos contra-ataques e do ataque esco que ele ganha quando ele ativa as quatro almas né então o Hypnos e o Minus o Minus não testei mas segue a mesma regra do Hypnos né deve anular pelo menos esse ataque na hora que ele ativa as quatro almas tem sempre aqueles combos do hit kill então Evil Saga com Death Terus vai dar kill no Oneiros né eu acho que ninguém tanca Evil Saga com ninguém tanca Evil Saga é a realidade ninguém tanca Evil Saga eu não conheço ninguém que tanca Evil Saga até o momento talvez Persephone mas eu nunca vi é mesmo falando isso eu nunca vi alguém acelerando a Persephone pro Evil Saga e temos aqueles combinhos de hit kill né que pode ser Ishi ou Death Terus chamando de Stout chamando de Xiongold Iors pra tentar dar uma kill nele também antes que ele marque alguém né porque falecido não marca ninguém beleza e é isso esses aí são alguns dos counters que eu pensei aqui que eu marquei aqui do Death Terus pra fechar nós temos a counter de tudo que é Artemis né reseta ele então todos os sonhos que ele aplicou e tal ele vai começar do zero beleza então é isso galera o Oneiros pra mim ele vai ser um dos melhores DPS do jogo com certeza ele vai entrar naquela tier lá de tier 1 de atacantes do Kyo Tanatão Cano de Gêmeos também que tá muito muito forte mesmo o Cano de Gêmeos no meta beleza então vocês cara eu vou avaliar aí as gameplays dos top players do Cano pra conseguir ver a gameplay eu vou trazer pra vocês também eu vou aqui só mostrando aqui o ataque básico dele tá funcionando nos inimigos ele vai recuperar a vida quer dizer ele não recuperou vida né mas deixa eu usar aqui de novo ele não quis recuperar a vida vamos fazer o teste de novo vamos usar skill 2 dele pra ele ganhar mais uma alma e ele vai ganhar shield tá vendo ele ganhou o shield deixa eu dar o ataque básico agora pra ver se ele vai ganhar a vida agora ele ganhou a vida tá vendo por que que ele com uma alma ele não deu aí ficou confuso mas enfim vai ficar confuso e eu não tô conseguindo testar muita coisa aqui na provação porque ele dá kill em todo mundo deixa eu dar ataque aqui nesse aqui ele vai dar kill até que ele não deu kill ó tem uns dois ali com a alma eu quero ver se ele vai deixar mais o terceiro com a alma com o sonho né é que só pra vocês terem certeza que ele não vai deixar outro com o sonho quer dizer ele não aplica mais sonho aqui na verdade né ele vai dar esse ataque em área deixa eu ver aqui essa skill ele não aplica mais sonho tá vendo acho que ele só aplica em quem ele já aplicou alguma coisa assim isso aí ficou um pouquinho nebuloso mas tá difícil testar porque a provação galera tá falecendo muito rápido mas essa aí a outra skill que gera shield dele beleza então é isso o vídeo já ficou muito enorme né então eu espero muito que vocês tenham curtido aí o Oneiros espero que vocês tenham reparado e se vocês repararem ele recupera a vida no final da rodada também e tal né que ele tem uma sobrevivência extra por causa disso mas ele tá sim um personagem fantástico mas sempre fica aquela dica não skip a Pandora né Pandora ela é um personagem muito interessante eu acho que vale a pena pelo menos gastar 12 livros dela com 2 de restituição beleza e se você não viu esse vídeo eu vou deixar aí nos cards e para mais para caso você queira ver muito mais gameplay ao vivo mesmo cara cola lá na live eu fiz aí umas 15 lutas com ele você poderá ver eu testando comentando o que eu achei comentando respondendo o que o chat tinha de dúvidas lá lá vai ficar bem mais claro também se você quiser mais conteúdo do Oneiros beleza então é isso vou ficando por aqui e até o próximo vídeo valeu e fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri